Olá, meu nome é Letícia Menezes, sou aluna responsável pelo estudo qual tratar análise de algoritmos de deep learning para estacionamento. Este estudo foi redigido por mim, Letícia Menezes, e meus orientadores, Milene Serrano e Maurício Serrano. Esta apresentação está dividida em seis etapas, a qual começamos com a introdução e o contexto do assunto. Bem, veículos autônomos é um assunto muito recente ainda atualmente, porém a sua inserção no mercado com capacidade para dirigir de forma igual ou até melhor do que humanos, faria com que o número de acidentes fosse reduzido e o tempo gasto dirigindo fosse gasto com outra tarefa como dormir, melhorando assim a qualidade de vida da população. O que são veículos autônomos? Bem, são capazes de realizar atividades de um veículo manual normal, só que não possuem intervenção humana, e eles tomam suas decisões sozinhos com base em pré-treinamentos. Essa tomada de decisões é feita a partir de técnicas de Mesh Learning e Deep Learning, usando uma grande quantidade de dados para o treinamento de cada algoritmo que vá ser embarcado. Mas o que é o Mesh Learning? Mesh Learning, estando no contexto de inteligência artificial, é um sistema que pode modificar seu comportamento autonomamente, tendo como base a sua própria experiência. A interferência humana aqui é mínima, e a técnica de Mesh Learning utilizada neste estudo é Deep Learning. A metodologia adotada para essa pesquisa foi a revisão sistemática. Segundo Oliveira, o estudo de revisão sistemática de literatura é definido por fazer uma junção de materiais com temas semelhantes de diferentes autores, e assim realizar uma análise. O processo dessa revisão sistemática foi dividido em quatro partes, a realização da estrega primeira, a estrega de busca e refinamento, base de dados, selecionamento de bases de dados para a realização da pesquisa, critérios de inclusão e exclusão, e a seleção final dos artigos. Bem, o resultado dessa revisão sistemática teve como base a pesquisa bibliográfica, que se dividiu em elaboração e refinamento da estrega de busca, critérios de inclusão e exclusão, e a seleção de artigos, o qual resultou em um conjunto de artigos extremamente importantes para a elaboração desse estudo. Temos aqui as três estrenques de buscas feitas e refinadas. A primeira começou com um número muito grande de artigos, não sendo plausível para a realização deste estudo. Acabam tendo que refinar, dividiu para um número muito menor de artigos, o que acabou não sendo útil também, pois não tratava dos temas necessários, refinando o melhor para a última string, o qual resultou 69 artigos, sendo o melhor número encontrado, tem assuntos muito bons a ser trabalhados e podia atender perfeitamente para este estudo. As bases de dados utilizadas foram a I3E, a CAPS e a Cielo, sendo a I3E a melhor utilizada para este estudo. Os critérios de inclusão são quatro pontos principais, sendo artigos a partir de 2016, contém algoritmos de Deep Learning, deve-se estudar sobre estacionamento em veículos autônomos e mostrar o treinamento da rede. Entrando então na pergunta da pesquisa, qual é o melhor algoritmo de classificação de Deep Learning para estacionar um veículo autônomo sem qualquer introdução humana? O que deve ser respondido nessa pesquisa? Objetivos Comparar métodos de Deep Learning Trazer uma discussão entre autores Afirmar que o uso de Deep Learning facilita funções em veículos autônomos e resultar na melhor técnica abordada por esses autores para estacionar veículos autônomos. A discussão e a conclusão Bem, a síntese desse estudo resultou em compreendimentos de tecnologias atuais que facilitam os veículos autônomos a estacionar. Pode-se investigar a diferença de algoritmos de classificação e ativação que treinasse um modelo embarcado em veículos possibilitando assim estacionar essa intervenção humana. O que era o foco dessa pesquisa e responder a pergunta feita? Bem, algoritmos como Deep Neural Network e Covolutional Neural Network foram estudados e diferenciados pelos autores nesta revisão. Sendo assim classificado o DNN Deep Neural Network o melhor utilizado para a função específica respondendo a nossa pergunta de pesquisa. O estudo nessa área ainda é muito recente todos os artigos voltados para veículos autônomos usados foram publicados a partir de 2017 o que dificultou um tanto para esta realização ainda há muito a se explorar nessa área de estudo e muitos devem evoluir futuramente. Bem, o tema desse trabalho foi bem preciso limitando as palavras utilizadas e os estudos muito recentes ainda são edigidos em inglês sendo assim as palavras-chave também. Temos autônomos, vehículos, parking, deep learning e mesh learning como as principais. Gostaria de agradecer a POSC, a Universidade de Brasília e aos meus orientadores por essa oportunidade foi muito bom fazer parte dessa organização científica e muito obrigada.